Quem pensa o mundo, o Brasil como ele é de fato. Nós estamos discutindo uma reforma, num momento, eu vou pegar os últimos cinco anos, não vou pegar muito anteriormente. Nos últimos cinco anos, eu sou economista, eu sei, são números, não tem como fazer, é uma constatação. Em 1914, o PIB brasileiro cresceu 0,5%. Em 1915, o PIB brasileiro caiu 3,5%. Em 1916, o PIB brasileiro caiu 3,5%. Em 1917, cresceu 1%, em 1918, cresceu 1,1%. Ou seja, a riqueza produzida no Brasil, a renda produzida no Brasil, é menor hoje. Começou em 19, mais ou menos 5%, 6% menor do que a de 5 anos atrás. A população brasileira continuou crescendo. Pô, só que é estatística, ela cresce nas camadas mais pobres, geralmente as moças jovens, entendeu, que têm mais filhos. E se você pegar a renda brasileira, dividida pelo número de brasileiros, ela é 10% menor do que era a 50% atrás. E nós não somos a Venezuela, nem temos guerra. Isso é um ponto, ponto um. Porque senão não faz sentido a gente discutir a reforma ou não. O ponto dois, a gente pega todas as receitas do Brasil. Como é que elas são gastas? Você deu uma nota sobre o lucro dos bancos. O Brasil gasta com juros. Você tem uma taxa de juros real, acima da inflação. Então, mesmo a taxa básica, não estou falando daquela que chega no consumidor, do cartão de crédito, de cheque de crédito, etc. A taxa básica que permite o banco pegar o dinheiro e aplicar em papel do governo, do Tesouro Nacional, é 3,5%, 4% acima da inflação, mesmo sendo a alta selic mais baixa dos últimos tempos. Coisa que não tem lugar nenhum do mundo. Então, significa que a riqueza é menor, produzida é menor e ela está sendo transferida de quem trabalha, de quem produz, seja o empresário, seja o trabalhador, para quem vive de renda, aquele que tem dinheiro sobrando e que está na aplicação financeira. Seja ele banco, seja ele pessoa física, que está na situação financeira. Então, o governo brasileiro, os governos brasileiros, estou falando de assentuado. O país não cresce, gasta com juros, gasta com previdência e gasta para sustentar a própria máquina. Eu, deputado federal, os funcionários públicos do judiciário, do legislativo, do executivo, com uma disparidade de renda enorme entre eles. Então, sobra para a sociedade brasileira, de tudo que ela contribui, sempre de 10%. Não é à toa que está voltando malária, sarampo. Por quê? Porque não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para saúde. E tem uma coisa mais grave. O desemprego não é 13 milhões, é muito maior, porque as pessoas estão se virando do jeito que podem. E atinge principalmente os mais jovens. Você está criando um país. Eu falei o seguinte, o Brasil é como se a gente estivesse ficando velho antes de ficar adulto. Essas taxas de crescimento desses últimos cinco anos, análogos, pasme. O Brasil cresceu nos últimos cinco anos, menos do que os Estados Unidos e a Alemanha. Então, não precisa dizer mais nada, precisa? Então, discutir reforma é fundamental. Porque se você acha que não precisa fazer nada, você deve achar que isso tudo está bem. E não está bem. Você precisa estar encastelado, entendeu? Estar dentro de um aquário, dentro de um lugar muito fora da terra, fora do Brasil, no exterior, para achar que isso está bem. O governo manda uma proposta. Ela tem pontos que precisam ser discutidos. Eu acho que uma coisa é combater, está certo? É fraude. Outra coisa é combater a sonegação. Mas mexer na aposentadoria rural do jeito que está, eu acho que não dá. No benefício, na prestação de benefício continuado, do jeito que está, não dá. Tem algumas regras de transição que precisam ser aperfeiçoadas. Porque está penalizando muito aqueles que faltam um ano, dois anos, três anos para se aposentar. O cara já está quase chegando. Então, ele precisa ter uma adequação nessa regras. Isso é que a sério precisa ser discutido. Se você diz, não, não vamos fazer reforma nenhuma da Previdência, não vamos fazer reforma tributária nenhuma, você pode dizer o seguinte, olha, eu quero que o governo não dê certo. Minha questão não é o governo, é o Brasil. Então, reforma precisa ser discutida. A não ser que você ache que está tudo bem. E pode ser até que para você esteja. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, porque eu digo que o Brasil, ele tem certos segmentos, seja empresariado, seja de trabalhador, eles têm uma sabedoria, está certo? De defender seus próprios interesses, mas nunca dizem assim, pô, eu estou defendendo meu interesse, caramba, é legítimo defender. Mas não dizem que está defendendo os interesses do povo. O povo está muito maltratado e precisa que o país mude, entendeu, para a gente voltar a ter emprego, renda, saúde, segurança, educação de qualidade e principalmente esperança, que é o que nós estamos perdendo, entendeu, numa velocidade preocupante.